E aí família, beleza? Meu nome é Clavadinho030 e esse aqui é mais um vídeo do canal Família. O vídeo de hoje é nada menos de uma trollagem, família. Família, hoje eu vou fazer uma trollagem com a Vanessa. Já tá aqui, ó. Tá usando aqui, ó. Uma espuminha, família. Eu vou fazer 24 horas irritando a Vanessa com uma espuma, família. Como assim, Clavadinho? Quando eu ver ela, a espuma nela. Família, ela tá muito brava, família. Porque eu já tô pegando isso aqui, tá aqui nela já, família. Você acredita? Aí eu tô aqui uma vez só. Foi pra nossa vida aqui. E agora eu vou fazer minha intro. Senão eu não vou fazer, entendeu? E hoje eu vou fazer um vídeo. Eu vou tá com o celular na mão irritando ela. Tá provocando ela, tá com a espuma nela. Isso tudo, família, beleza? Então, família, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, comentário. Que é muito importante pro YouTube entender que nós tá fazendo um vídeo ilegal. Vídeo legal, família, pra vocês. Entendeu? Porque o YouTube não tá entendendo isso. Mas mesmo assim, nós vai tá aí, ó. Nós vai tá correndo atrás de tudo e postando um vídeo pra vocês, beleza? Então, família, fica com esse vídeo que eu vou fazer. Fica primeiro com a intro. Com a vinheta, não. Com a vinheta, né? Depois vem o vídeo, beleza? Então é isso. Falou. Até daqui a pouco. Fui. Apaziada, vamos lá agora. Que ela tá aqui, ó. Com a anela. Vai, irmã? Tudo bem? O que você tá fazendo? Eu vim você encher o saco. O que você quer? Eu taquei isso aqui em você, não foi? Essa aqui? Eu tô com só a blusa de serviço. Qual que ela é? Vai não. Vai molhar. Não vai adiantar nada. Você vai sujar ela. Ah, você vai com o serviço com a roupa tudo branco, sabe? Vamos. Vamos. Olá, vai ter que lavar de novo. Não vai? É espuma. Ela só vai limpar ela. Cadê o olho? Cadê o olho? Ficava no olho? É sério. Deixa eu ver, amor. Deixa eu ver. Ó, não pode ficar brava. Vem aqui, deixa eu limpar. Já? Vamos lá, vem aqui. Vem. Vem. Eu tô... Eu tô... Levanta o pé. Vai, que é um banheiro. Vou pegar o pano ali pra tirar. Ali, não tem o pano. Não, mas te ajuda. Família. De novo. Puxa! Olha, você sejou aí, ó. Ah, é espuma isso aí. Isso aí sai. Caramba! Sai nada! Sai! Essa roupa tá limpa! Tá? Não dá nada não. Você passa a mão, sai. Tá? Não, sai tudo. Maquiagem, sobrancelha, tudo. É o carnaval, filho. Aproveita o carnaval. Fica bravinha não. Certo? Fica bravinha não. Ó, vai! Chega perto de mim. Chega... Ó, vai! Sai! Sai, não é que é isso? Não, é sério. Ó, acabou. Você é chato lá. Tioca, vai ficar o tênis todinho. Nossa senhora. Sabe, depois eu não vou lavar de novo, não. Boa, já tá limpa, já. Não quero nem saber. Eu te amo. Olha o que você fez aqui. É só passar um pano. Você tá pensando no centro todinho? O tênis? Não, tioca. É só passar um pano. É só passar um tapão na sua cara, Jijé. Ó, ela. Ó, mano. Sabe, você tá brava comigo? Família, é foda que ainda hoje nós estamos fazendo mais um mês de aniversário de namoro. Pode vir, eu não... Família, eu vou... Descutei que eu não estava gravando. Família, eu vou pegar. Você vai ficar quieto na sua, sério? Vou deixar em paz, entendeu? Vai deixar. Vou deixar em paz. Eu vou começar. Sabe o que eu vou fazer com você? Tacar essa linha de lá e já vai quebrar. Vou deixar ele em paz, família. Daqui a pouco vai ficar com ela de novo. Entendeu? Então é isso, família. Até daqui a pouco. Rapaziada, olha o que eu vou fazer com a Vanessa. Uma cama! Minha vida! Minha vida! Você vai queimar no celular, idiota. Tá tacando água? Não é água. Coisa merda! Não fica brava. Minha cama toda. Não tem nada. Passou um pano, já era. Seu beijo, deve que é celular. Olha esse bolo aí em cima de você. Dá um sorrisinho, tá? Tá... Tá tacando chato. Ó, eu vou irritar. Mais! Mais! Mas! Minha vida! É me irritar. Meu equilíbrio do dia me irritando. Você tá mó gostosa, irmão. Cara, chato! Quase que eu vou gostar de lá. Que bolo gostoso. Esse bolo aí eu comia. Ah, mesmo? Se você vir no Facebook, você vai vir. Coisa! Quase que eu não sei lá. Sabe, eu vou excluir da minha rede social e da minha... Mô... Nem perdi o que eu tava escrevendo. Môia! Era, mô. Corro de uma casa, mô. Nossa senhora! Vamos ver como que ela tá. Então, você vai ver? Nossa, môia! Nem sei mais o que eu tava escrevendo. Tá mó linda. Eu falei, eu vou impedir que eu vou lá pro banheiro. Eu vou ligar a luz aqui. Vou espirrar nela. Idiota! Quer mais? Mas você quer ver melhor pra você também, não? Eu te amo. Eu te amo mais não? Você é mó linda, mó maravilhosa. Sai daqui! Você é mó gostosa. Meu! Como que eu tô parecendo a roupa? Parece que eu caguei. É só passar a mão. Caguei branco? É só passar. Fala! Agora parece que você cagou branco mesmo. Olha só, tá surgindo a casa toda aqui. Ah, aqui ó, ó, ó. Passou o seu pé, já ela sumiu. Sumiu. Você pode olhar na celular? Sumiu. Saco! Eu te amo, mô. Eu vou lá fora. Se você é vintagista. Ah, eu vou. Você não vai? Eu vou te trancar aqui dentro. Nós vamos te trancar aqui dentro. Você... Fala, mas pode olhar na celular. Eu tô pegando em você? Aqui, ó. Tá pegando no celular? Ah, foi. Eu não faço por스가 queira deoucha. Tá prontade? Sim. Europé. E as para. Tá bonita? Tá meio feijada de raiva Acabou já Tu vai coisar o celular besta Acabou Acabou Ai chega, meu Deus já Seu vídeo, chega Acabou meu amor, acabou Olha lá, logo no rabo Ela tá cagada Você cagou, foi? Cagou branco Vai, olha lá Ela cagou Cagou branco Te amo Te amo Barulho chato Te amo Eu te amo Nossa Passar a mão na bunda dela que saiu merda Agora vou deitar também no seu lugar Que você não quebrou Quer ver aí, você vai ficar irritada mesmo Espera aí, família Vamos lá nela Família, vamos Sai daqui Eu tô quieto Crédito, você cagou na cama Olha lá o branco É, ainda bem que é o seu lado Chega amor Ai, toma banho meu Nossa Você tá me irritando Eu te amo Ai, faz segurança Cacete pelos outros Mã 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 Você tá mal bonita Pode ser mentiroso Acabou, você teve sorte que acabou a espuma? Eu vou comprar, vai ser bomba, vai acabar com a cabeça Aí eu compro logo tinta, aquela tinta spray lá Nossa, tá bom Mã 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 Eu te amo Mã 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 Você tá me irritando, Cláudio É sério Família É Vou deixar ela mais um pouco de burro Depois eu vou pegar ela de novo Beleza, família? Então, até daqui a pouco Fui Rapaziada Eu vou ir da Vanessa agora Vou chamar ela pelo nome da irmã dela Ô, Ana, vem aqui Vem aqui, Ana 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 Você vai vir não? Não vou! Mano, vou falar só uma vez Pode falar até isso, que nem meu pai e nem minha mãe vem se aparecer e você vai se lascar Vem aqui Júlio Sabia que você ia vir Falei, eu vou chamar ela de Ana, ela não vai vir Eu vou chamar ela de Amada, ela não vai vir Eu falei, ah não, tem outro nome Tem a música lá, da Ana Júlia Eu vou chamar ela de Júlia, vamos ver o que ela vem Você acha que você é trouxa? Você vai chamar de nome de algum mundo, vamos ver se vai gostar O Ana Júlia Esse vídeo aqui, você lembra qual vídeo é? Te irritando em 24 horas Eu não consigo, eu irritei ontem Quando eu cheguei, irritei depois Aí eu não consegui irritar mais, entendeu? Viu, Ana? Mãe merda com licença, oxe E família Agora acabou o vídeo, beleza Aqui já é o segundo dia Aqui já é o segundo dia, família Ontem eu comecei, finalizei hoje Vou postar hoje ainda, beleza? Então família, eu espero que vocês tenham gostado Um beijo grande, falou É nóis Fui É mesmo, esqueci de falar que é dois vídeos Que vai ter vídeo um dia sim, um dia não, né? Vai ter vídeo que você vai me explicar que é a história de Júlia Vai colocar música Não quero saber, não tem música não Não quero saber, Cláudio Se eu ficar de grita no nome é Afonso E venha falar assim pra você, você vai pensar o que? Afonso Mas não vai ser assim Então é isso Fui! Fui!